Música E aí, gente, a todos os presentes, façam uma tarde. Queremos agradecer ao Chico e a Adora, de ação dessa casa, por mais uma vez ser contratado a mandar para os filhos. Estava esperando que o nosso território seja um agradecimento e que tenhamos uma alegre, tarde, fria, mas alegre. Com vocês, a banda vai, e filhos. E aí, meu amor. Trouxe uma boa vez, na coxinha da cadeira. A causa das suas línguas e o peixe. E assim, deram a água de uma noite. E aí, gente, a todos os presentes, façam uma boa vez. E aí, gente, a todos os presentes, façam uma boa vez. E aí, gente, a todas as suas línguas e o peixe. E aí, gente, a todos os presentes, façam uma boa vez. E aí, gente, a todos os presentes, façam uma boa vez. Vou levantar com o T.T.A. e fechar o calcinho E o abrigo de tudo e me levantar E a pressão para o acertar E avisa o chão, você que tem da noite A vontade vai ficar ligado Mas a gente não pode ir para ação Vem, 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 deixa o pé Você vai me fazer o dia de cantão Nunca pediu, o papo vai regrar E não desistiu, sou de fazer Eu sou de forma, eu não me lembro Mas a gente não pode ir para ação Nunca pediu, o papo vai regrar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não tem, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Música 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 Música